Oi gente, tudo bom? Esse é o último vídeo do especial dessa semana do Fashion Revolution. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo que eu disponibilizei pra vocês. Aproveita já pra deixar um joinha aqui embaixo se você gostou e compartilhar esse vídeo pra que esse assunto de moda sustentável chegue ainda a mais pessoas. Como prometido, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês as muitas maneiras que eu tenho de usar essa minha blusinha que eu contei um pouquinho da história de amor que eu tenho por ela no vídeo anterior. Se você perdeu, eu vou deixar um cardzinho aqui pra você ir lá correndo assistir. Mas a ideia desse vídeo surgiu a partir da campanha 30 Wears. É uma campanha que incentiva você a, antes de comprar uma peça nova, pensar eu vou conseguir usar essa peça 30 vezes? O que tem tudo a ver com a mentalidade do Fashion Revolution, com essa questão da moda sustentável porque a gente tá assim, fazendo com que a gente evite comprar roupas descartáveis e sim roupas que a gente realmente ama e vai usar por muito tempo. E além de você pensar realmente assim na versatividade da roupa quando você tá comprando, né porque, poxa, pra você usar uma roupa 30 vezes você tem que realmente pensar em várias combinações que você pode fazer com ela, mas também é legal você pensar que essa roupa tem que durar no mínimo 30 lavagens na máquina, né. Hoje em dia, com esse modelo fast fashion, a gente compra roupas que muitas vezes não duram nem uma lavagem. E uma coisa que ajuda muito é a gente saber o tecido que ela foi feita pra gente saber, então, na qualidade daquela roupa, né. Isso com certeza vai fazer com que essa roupa dure aí por 30 vezes, 30 usadas, né, e muito mais. Então, essa campanha engloba todos esses fatores. Engloba a gente pensar em peças que vão durar muito, que são investimentos mesmo pra gente poder usar diversas maneiras, diversas combinações, que ela seja de qualidade pra durar. E uma coisa muito importante também, que a gente realmente vai querer usar essa peça 30 vezes ou daqui a, sei lá, 6 meses. Então, essa campanha é muito legal e eu me inspirei nela pra trazer esse vídeo hoje pra vocês onde eu vou mostrar 30 maneiras diferentes de usar essa minha blusa aqui. Então, vamos pros looks! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 É só se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações quando um vídeo novo for ao ar. Todo domingo tem vídeo novo por aqui. Eu espero ver vocês no próximo. Muito obrigada por assistir. Tchau.